O Badem-Powl é uma grande influência para a minha música, porque eu adoro a maneira como ele toca o violão, com a força que ele toca o violão, e ele trouxe para o violão brasileiro uma liberdade também, ele trouxe para o violão brasileiro uma batida, um tipo de balanço, de jeito, de ritmo, que é o único dele, e ele, depois dele, todo mundo de alguma forma foi influenciado por esse jeito dele tocar. Também foi um grande compositor, tem várias músicas que são super conhecidas e cantadas e tocadas no mundo inteiro. Eu tenho uma paixão especial pelos afro-sambas, que é uma parceria dele com o Vinícius de Moraes, então ouvi muito os afro-sambas. Depois tive a oportunidade de tocar com os filhos dele também, o Felipe, que é pianista, e o Marcel, que é guitarrista, então eu não toquei com ele quando ele estava vivo, mas de alguma maneira eu tenho essa conexão também com o Badem, através dos filhos, e a partir de dois, três anos, tenho essa conexão através da MPS. Então eu ouvi os discos que ele gravou aqui, já ouvi alguma coisa, que tem muitos na verdade, e eu acho que é um momento muito especial da carreira dele, que foi registrado aqui na MPS, e eu fico muito contente de poder fazer parte hoje do casting, do catálogo da MPS, tocando o bandolim e abraçando a música dele e dando continuidade, reverenciando a música que ele fez. Música